No Rio, em beira d'água, toda a carreira, 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 carreira Como é bom falar teu amor a sua voz Como é bom beijar e ouvir a sua voz Quanta alegria eu sinto em ficar assim Eu bem pertinho dela, ela perto de mim Reginaldo Rossi Então, muitos de vocês estão me perguntando pra tocar Como os artistas óbvios que fizeram para os Estados Unidos Nada contra os artistas Eu sou um dos castes que acredito que... E aí